Estamos em Negombo, uma cidade a meia hora do aeroporto de Colombo. Aqui descobrimos uma grande comunidade católica e uma população que vive em comunhão com o oceano. A pesca observa-se em todos os recantos. A lagoa é um dos estuários mais ricos do ceridão. Ao largo de Negombo, pescam-se à rede grandes quantidades de espadilha. Ao chegar ao mercado, respira-se o cheiro a coisas. É um cenário vibrante. No chão imundo, encontramos várias espécies de atuns, raias e até tubarões. A lagoa é um dos estuários mais ricos do ceridão. Mais à frente, vemos imensos peixinhos do recife, camarões e caranguejos azuis e da lama. A lagoa é um dos estuários mais ricos. Do outro lado do rio, fica o mercado do peixe-se. Diariamente, desembocam na praia toneladas de peixes para secagem. Os mais pequenos são colocados em redes na arrebentação, para bater e limpar as tripas. Os maiores são limpos à mão. Depois disso, são expostos ao sol na areia da praia para secagem. E a neta é chumão. Sem meu nome é Donald. Inggrês, Donald Trump. É o presente, é o lagoa. A lagoa é um pequeno de vez também. O Lagoa é um pequeno de vez também. As imagens do cheiro são o que possível. Ao sol, mulheres amanham grandes quantidades de peixe. Um trabalho duro, feito todo o dia. O cheiro é nauseabundo. Peixe, aparentemente cheio de composição, é arranjado para saltar e secar. As crianças, mamães com crianças e compõem. O sol, o sol, seja limpa, o garão do filanço e filho. O sol, o joão do larga, o filho. É tarde, o son. No dia no dia, o sol, o sol não é barato. Ele é o esmeralho. O mercado, todo a família. Orench da sociedade. O chinê, o Dubai. Ele é o ouro da família. Ele é o mercado. O negócio é o esmeralho. Dali, saem toneladas de peixe seco para o consumo interno e exportação. Nesta viagem, Negombo ficará gravada para mim como a cidade do peixe seco. Nesta viagem, Negombo ficará gravada para mim como a cidade do peixe seco. Nesta viagem, Negombo ficará gravada para mim como a cidade do peixe seco. Não me esqueça de deixar de ficar na cidade. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto